Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um dia de combates pelo Gol Terminator Beleza? Estamos aqui nas décimas sextas de finais E vou transmitir hoje para vocês a luta do time Amaril, o time do Farrell Que eu já transmiti uma luta deles no canal anteriormente Contra o time do Otomai B E vamos ver o que dá, o time do Farrell vai tempando, o time do Otomai B também E vamos ver o que vai dar O pessoal está se aprontando, já já vai dar pronto Enquanto isso vou deixar aqui a barra de espectadores para vocês darem aquela ligada no tanto de espectador que vai ter na luta E é isso aí Vamos ver o que vai acontecer O time do Amaril que na luta anterior foi para cima Bateram bastante, vamos ver se eles vão manter esse ritmo aí Ou não Estamos hoje aí no mapa na Arena A1 A11 aliás Creio que é a primeira luta também que eu estou transmitindo nesse mapa E vamos ver aí no que vai dar O pessoal do Amaril está pronto já Lembrando também que na última luta o Shellor do time do Amaril aí conseguiu fazer a festa dos seus adversários Se eu não me engano era do Manaut E porque a galera não colocou muita esquiva de PA Então vamos ver se hoje o pessoal vem mais equipado com esquiva de PA Para conseguir aí se safar das retiradas do Shellor Vamos dar uma arrumadinha aqui na câmera E é isso aí Agora é só esperar o pessoal se arrumar O pessoal do Tomai agora já está quase pronto Já estão mandando aí Uma boa luta, boa sorte Para quem não sabe Vou falar aí mais uma vez Esse Farrell aí Tem um canal no Youtube também Com cerca de quase 20 mil inscritos 18 mil e alguma coisa se eu não me engano Já foi campeão do Gol Terminator no ano de 2012 Quando ele jogava com o Shellor E esse ano ele está aí de panda E vamos ver aí se vai dar Para ele esse ano Aquela espera sadia Aquela espera que ninguém aguenta na hora de começar a partida Enquanto isso a minha Renit aí vai me atacando Eles estão falando alguma coisa aí do IOP Do time deles Eu não estou entendendo muito bem o que que é Porque o meu francês não está muito afiado Você sabe como é que é Faz tempo que eu não pratico Ih, mentira Vamos ver aí o que que dá Que demora aí para começar a luta Já estamos esperando aí quase 4 minutos Quase Em nada Que demora hein galera Pelo amor de Deus Agora sim acho que o pessoal vai se aprontando E é isso aí Vamos para a luta O Shellor já começou aí tirando o PA Colocou uma cenoura Vou mostrar aqui para vocês os times Então O Shellor Nossa velho O Shellor aí do Tomai Tem bastante vida Olha a esquiva de PA dele 118 de esquiva de PA 59 de esquiva de PM As resistências dele também estão muito boas E ele está jogando aí com 11 PA e 6 PM O Krah está 12,6 Já está aí bufado pelo Shellor Está com 132 de esquiva de PA E 49 de esquiva de PM As resistências dele também estão boas E vamos ver agora O Isran Tem aí 116 de esquiva de PA 4 mil de vida Ele joga com 11 PA e 6 PM também As resistências dele também estão muito boas E vamos agora para o Sajda A Sajda está com 115 de esquiva de PA 4 mil de vida 11, 6 e as resistências aí Muito boas Então esse time completamente diferente do time anterior Está com muita esquiva de PA O que vai dificultar a retirada de PA E do Shellor do outro time Mas eles também tem o Enu Para tirar PM Vamos agora apresentar aqui o time do Amaril O Amaril O Amaril Tem aqui o Farrel 4 mil e 100 de vida 11, 6 90 e 80 nas esquivas As resistências dele também estão muito boas Tem também O Enu 90 a 90 de esquiva As resistências dele também estão animais Como vocês podem ver aí E está aí com 4 mil de vida praticamente O Shellor que está com 92 de esquiva de PA e 78 de PM Também com as suas esquivas aí Suas resistências muito altas Esse Shellor Realmente muito altas mesmo O Shellor E o Iope aí Feudalem 12, 6 Com as esquivas Altas de PA Muito alta E as resistências também dele estão muito boas Vamos ver aqui Que flechas que o Krah já bufou Já bufou alcance aí nos aliados Já bufou flecha de expiação E também bufou a flecha punitiva Meu Dof está sem áudio Como sempre Eu vou arrumar aqui o áudio dele Beleza, agora sim A Zran já vai fazendo aí Já vai colocando algumas armadilhas Será que vai combar esse Zran? Sei lá, hein Ou não Ele já está fazendo as armadilhas lá no meio da muvuca mesmo O Shellor já ativou Já perdeu aí O Enu já perdeu o PM Ou mesmo assim O pessoal com a esquiva alta do jeito que está O Shellor está tirando PA, hein galera Já usou uma ampulheta ali na Zran Já tirou 2 PAs dela E a Zran está aí com 116 de esquiva Ele então invocou o Doppler Invocou o Disco Andou, acabou ativando aí uma armadilha letal E tomou 400 de dano O Disco não, desculpa O Ponteiro O Ponteiro já foi Já bateu O Doppler está aí batendo na cenoura Assim como na luta anterior O time aí Do Amaril não economiza Eles já fazem o Doppler aí Nas suas primeiras rodadas Para fazer o pessoal gastar PA Matando o Doppler Sendo assim Os Doppler acabam também causando uma distração E sem contar que o Doppler Enu Tira a esquiva de PM, né O que é muito bom para o Panda O Doppler Panda basicamente só bate E o Doppler Schellor tenta tirar PA A Sagda foi aí Usando uma Ervana Daninha Tentou tirar PM Não conseguiu E olha só como é o nick dessa Sagda aí Da Gótica Olha como tem esses tracinhos aí Isso significa que ela joga muito tempo Muito tempo mesmo Ela já colocou uma Inflável E uma Super Poderosa E agora é a vez do Iope Que já vai bufando aí Cólera Bufou Espada Divina Vez do Schellor Mr. Spinks Invocou uma agulha Correu Já vai tirando PA Também com facilidade Mesmo a galera tendo esquivas de PA alta Ele tirou Dois PA's de todo mundo Com a ampulheta Com várias ampulhetas Conseguiu Não sofreu muitos problemas Com a esquiva Todos os personagens que ele usou As magias De tirar PA Perderam A quantidade máxima de PA O pessoal está até falando ali Perfeito Isso significa que ambos os Schellores aí Estão com a retirada de PA Tinindo galera Deve estar tipo aquele É o mago Conhece? O Hanzel aí também Os moleques são brutos na retirada também Vamos ver aí O panda já matou a agulha Teve que gastar um monte de PA aí Para matar a agulha E agora é a vez do seu Dop Que bateu aí Na turma O Kray já consegue tirar o câncer de todo mundo Será que ele vai tirar? Será que não vai? Será que tem como ali? Vai ter visão? Vamos ver o que vai fazer o Kray Ele teve que recuar o Dop Ali para pegar uma visão Ali para tirar o câncer Foi isso que ele fez Tirou o câncer aí De todos os personagens Menos do Iop Mas também para o Iop É indiferente O que já complicou um pouco a vida aí para a galera Viu? Porque jogar sem alcance No mapa desse Grande Contra Kray Contra o Schellore Que está com o alcance bufado Sai da Isra Vai ser bem difícil Vamos ver como que o time aí Do Amarill Vai fazer Para que essa retirada de alcance aí Não prejudique tanto O Enu aí Está com 9 PAs e 2 PMs Eles não são bobos Nem nada Como já sabem que está Jogar sem alcance é muito ruim Principalmente para o Schellore e para o Enu O Enu já removeu o Schellore Já invocou uma sacola Já curou o Schellore E tirou 3 PAs ali do Kray 3 PMs Ou ele não está com alcance Ele acabou de perder alcance E mesmo assim Teve alcance Para tirar PM do Kray Que está lá em cima Provavelmente Ele esteja aí Com 5 ou 6 de alcance No seu 7 O meu computador aqui Está ledo Não sei porquê Enquanto isso A Isra já vai ficando invisível Colocou uma armadilha de massa Ficou invisível Colocou uma armadilha de silêncio A Isra que está aí Com tiro distante E devoção Bufados Desde o Schellore O Schellore já vai ativando aí Tudo quanto é armadilha de Isra Já vai usando devoção em todo mundo Assim como eles fizeram na primeira luta Eles estão fazendo Na primeira luta que eu transmiti Eles estão fazendo nessa de agora Ou seja O Schellore esperou aí Para o segundo turno Para conseguir bufar a PA Para o seu time inteiro E agora ele invocou aí Dois ponteiros Porque o menino está sem alcance Para fazer muita coisa Invocou aí os ponteiros Que estão indo bater No Kray O Doppler Schellore Está tentando acertar aí o Isra Não conseguiu E agora é a vez Da Sajda Está fazendo a festa aí Devido ao alcance muito alto Que ela está Já tirou aí Três PMs do Panda Invocou o Doppler Tem ainda dois PA e seis PMs Se escondeu? Você estava tocando Telefone ali A Lunatica A super poderosa Já tirou aí PM do Schellore E do Panda O Yop Agora sim Bufou a Espada do Destino Ele quer usar Para conseguir Usar a Espada do Destino E Collera No mesmo turno aí Invocou seu Doppler Intimidou Vai se esconder O Doppler Já vai para cima aí Está batendo em geral O Schellore Já deu uma pulheta Agora sim Ele não foi 100% Eficiente Na retirada de PA O Schellore Do Amaril E o Panda Também conseguiram esquivar Porém o Yop E o Enu não O Enu tem que dar um jeito aí De tirar o alcance Desse Schellore Senão ele vai ficar aí Só brincando de lá de longe A partida inteira O Panda Que pode até jogar Um barril agora Para puxar o Kral Seria até que interessante Ele se bufar PM E jogar um barril aqui Sei lá Vamos ver o que ele vai fazer Ele provavelmente Não vai fazer isso Que eu estou falando Porque ele vai guardar Para dar PM No Yop No turno Da cólera Ele vai removendo O Schellore E o Enu Para que eles Tenham alcance logo E no turno do Kral Eles já vão voltar Até o alcance Pelo menos O Enu O Enu Vai ter que esperar Mais um turno Mas o Schellore Já vai voltar Até o alcance Agora Já é turno Da punitiva do Kral Ele já veio um pouco Para cima Deu a punitiva Para matar a sacola Tem ainda 10 peças Ele podia ter feito Ao contrário Vai batendo Vai batendo agora De flecha explosiva Já matou O Dopp Vai tentando Tirar PM Do Enu Não conseguiu Mas está batendo Até que bem Também na flecha De mobilização Levando em conta Que o Enu Tem aí 30% De resistência Agora sim Ele bateu ali Opa Fecharam o espectador Que delícia Esse pessoal Que faz isso Agora travou tudo Que beleza E ainda está fechado Agora sim Abriram E eu nem sei O Kral estava pegando PMs aqui Do Enop E agora o Enu Já vai dando Uma curada No Iop E tentou Uma tirada De PM Do Kral Só conseguiu Tirar 1 O Kral Só tem 49 de esquiva De PM O Zran Vai invocando A Armagília Mortal A Armagília de Massa Nova Armagília Mortal E a Armagília Envenenada Está fazendo Esses pequenos combos De um turno Mesmo Em cima Do time inteiro Do Amaril O Panda Que pegou O Scheller No Colo Ou não Pegou Para ganhar 7 de alcance O Scheller O Scheller Invocou Um Ponteiro O Ponteiro ativou As Armagírias Ele saiu Bem na outra Armagília Já tomou Bastante dano O Scheller Vai tirando PA do Kral O Kral Tem 132 De esquiva De PA Está esquivando Até que mais ou menos O Scheller Também está tirando Mais ou menos Deixou O Kral Com 10 PA E esse Kral Com 132 De esquiva Eu acho Que é o Participante Que eu já vi Até agora Com mais esquiva De PA Em compensação A esquiva dele De PM Não está alta O Enum Pode aproveitar Disso Mas no turno Que ele tentou Tirar PM Também Não tirou Muito Não sei É meio Estranho Esse método De perder Ou não Perder Os PAS PM A Sajda Vai usando Uma erva daninha Já tirou 2 PM Do IOP Usou Conhecimento De boneco Invocou Uma lunática E uma sacrificada A lunática Em vez de ir Para cima Voltou Para se esconder E tirar A PA Do Dop IOP Enquanto isso É a vez Do Dop E da Sajda Já vai Batendo De laga E mais Sarsa Na galera Ainda tentou Tirar PM Não conseguiu Aí o Flávio Vai curando O Rultra Está fazendo A festa Tirou 2 PM De todo mundo Deixou o IOP Com 2 PAS O Pano É com 4 E o Enu Com 4 O IOP Agora já vai Usar poder Porque vocês Sabem que No próximo turno Já é Cólera Ele pulou Para se esconder Provavelmente Para não Tomar expiação Ou algo do gênero Será que Esse Shellor Vai teletransportar E usar Bobbin Para tirar A piada IOP Vamos ver O que vai Acontecer Já vai Bufar E PA Provavelmente O Ezran Também deve Estar Por perto Está pensando Aí o Shellor Invocou Seu Dopple Agora sim Bufou PA O Ezran Não ganhou Os PA E o Shellor Praticamente Não fez Nada Nesse turno Só Fumocou Dopple E vou Fumper O Doble Shellor Não tirou PA de Ninguém E agora É a vez Do Panda Do Farrell Do Farrell Está com 4PAs E 11 11PAs E 4PMs Já ficou Bêbado Bufou PM no IOP Tem ainda 2PMs E 8PAs Invocou Aí O Panda Colocou Uma cenoura Na diagonal Do IOP E acabou Ativando Uma armadilha Letal Do Isran Em turno Do Ká Que tem A flecha De expiação Será Que o Ká Vai conseguir Dar essa expiação No IOP Eu acho Que não Não vai conseguir Matar Essa cenoura Para bater A expiação Do IOP O IOP Que está aí Com 14PAs E 10PMs Sendo que O Enu Ainda vai Bufar PM nele Vamos ver O que vai Fazer o Ká O turno Dele já Está chegando No final Ele teve Que dar Expiação Na cenoura Mesmo Tem ainda 6PAs Eita Desistiu De tirar PM Do IOP Ou não Teve Alcance Será Que o IOP Pega A galera Já deve Estar contando Caso Que nem Os loucos 14PM O IOP 14 Vai dar Aqui Mais ou menos O Frye Já está Falando Que o Scheller Vai dar Retorno Provavelmente Ele vai Vai mesmo A galera Já está Falando Do espectador E o Enu Ainda Deu Uma Curada De Arquétipo No Panda Curou 900 Da Vida Dele O Isran Se Já Pensou Que o Shell Pode Usar Retorno Pro IOP Dar Uma Cólera Deveria Colocar Um Enganosas Ou Repulsivas Por Perto De O De 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 mais uma vez passou o seu turno inteiro invocando a armadilha no mapa turno do Scheller já pode dar uma pulheta no Krause, o retorno primeiro ele já usou o retorno como eu imaginei o exame colocou a armadilha só que em vez de colocar lá pra proteger o time dele ele colocou aqui pra baixo mas o que também até facilita um pouco a jogada porque o Scheller pode vir aqui atrás do Iope e liberar ele lá pra cima mas ele preferiu liberar aqui pra esquerda então provavelmente eles vão no Scheller aí da equipe adversária mesmo ou no Kra eu acho que o mais vantajoso pra eles é matar o Kra porque o Kra prejudica muito o jogo aí do Enu e do Scheller da equipe deles tô falando aí que eu acho que ele vai no Kra tô falando aqui com o Fragile que também tá acompanhando todas as lutas aqui do Volterminator e vamos ver se a Sagida vai conseguir vai conseguir arrumar uma forma aí de salvar a galera meu Deus velho a Sagida com o alcance do demônio limpou o Iope como vocês podem ver aqui meu Deus do céu agora o Iope vai perder essa cola aí com facilidade belíssima jogada da Sagida limpou o Iope tirou o PM do Iope o Iope que tava com 14 PMs e 14 PAs ficou aí com 12 PAs e 3 PMs não vai ser dessa vez que ele vai conseguir acertar essa cólera aí belíssima jogada da Sagida agora que graças aí ao Kra que não foi graças ao Kra o alcance dela chegava lá não é possível minha nossa senhora o que é isso? o Fragile já tá achando aí que eles tem chance de perder eu também acho que pode ser velho pra eles vencerem o Iope vai ter que acertar aí uma cólera ou não mas vai ter que pegar alguém logo pra matar logo se for levar o jogo aí a longo tempo a vantagem é completamente do time que tem o Kra porque o mapa é muito grande ele tira alcance e ainda bate de longe e favorece aí o seu time inteiro usando alcance aí pra todo mundo o cara nesse mapa faz a festa o Doppler e o Xelur aí vai tentando tirar PAs vai batendo no Enu o time aí do Farrell, o Amarill já tomou aí bastante dano eles estão tendo que curar muitas vezes e até agora praticamente não causaram nenhum dano na equipe inimiga e vamos ver o que vai dar o Farrell já usou PAs de arma já vai dar uma curada ali no Enu ou no Iope, não sei vai dar no Enu pelo visto que ele foi pra cima se ele estiver curando dessa vez ele tá curando já curou aí mil do Enu pegou o Iope no colo turno da punitiva o Kra já vai batendo em nova punitiva tá batendo pouco o Kra mas a resistência do Enu também é alta e o Enu que eu não sei se eu tô bugado eu acho que eu tô bugado vou até perguntar mas o Kra tá vindo bastante pra cima ele tá falando que lá o Enu também tá com 6 PA mas eu acho que não o Shellor então deve ter deixado o Enu aí com só isso de PA mesmo mas eu não vi agora sim o Enu tirou o alcance aí do Shellor e removeu também o Shellor já tá aí com o alcance negativado pelo menos em relação aos buffs a Ezran já ficou visível o Ezran tá escondido lá em cima o Inu o pessoal do espectador está falando que esse shellorn é um novo e vamos ver o shellorn já está aí com 2.800 de vida está pensando no que faz andou para cima e vai só invocando o ponteiro esse shellorn também pelo amor de dios os ponteiros que vão em um top pelo menos um já foi o outro também a sarda já invocou 9 inflável invocou bloqueadora para segurar o pandauasta e as infláveis aí vão curando enquanto isso a super poderosa vai tirando PM tirou aí 2 PMs do Enu e já estamos aí no turno de Yop que está com 2.200 de vida ele já pulou, vai bater no Krah vai bater na espada de Yop foi até que para cima vai bater na espada divina para também se bufar danos e ficou por isso mesmo agora o shellorn vai tirar em PA dele se bobear já tirou 2 PA com o puleto agora vai tirar PA do Enu do Enu acho que ele não vai ter alcance para tirar não vai ter que ou focar em Yop ou ficar fazendo ponteiro assim como seu adversário será que ele vai botar um disco ali? o disco ali não seria ruim vai batendo tipo temporal não fez disco agora sim fez ponteiro meu, como esses caras gostam de ponteiro por que não faz o disco? ponteiro tira aí 100 de vida olha isso o Fragile está falando que a coisa está feia para o Farrell você vê que a coisa está feia quando até o Doppler do time adversário tira PA o Doppler acabou de tirar a PA aí do Panda o Panda já vai curando bem aí o Yop já ficou bêbado e vai batendo aí no Doppler e Scheller vem do Krak o Krak já vai bufando aí danos com tiro poderoso vai bufando potência vai bufando dano com domínio de arco e vai batendo aí tirando alcance de novo de toda a equipe do Amarill o pessoal está falando que amou o mapa o turno do Enu o Enu já está aí com 1800 apenas de vida A coisa está ficando feia, usou para o chão o Enu, eita Nossa Senhora, o que os caras estão fazendo, a galera está falando para curar, o Enu até agora não removeu o Iope, Minha Nossa Senhora, não vai ter alcanço para remover o Iope, então vai só curar, se curou e curou o Panda, Minha Nossa, hein, os caras chamando o Minit aí do espectador, o turno do Ezran, não fez nada também até agora, agora sim resolveu colocar uma repulsiva e ficou por isso mesmo, o Scheller também não vai poder fazer muita coisa, no máximo colocar uma cenoura aí para curar com o Glypho dela, no próximo turno, ou colocar um disco para bater com o bumerangue pérfido também, mas não, esses caras gostam do ponteiro, pelo amor de Deus, a pior magia do Scheller, nunca vi nego gostar tanto disso aí, já está me dando agonia ver esses dois moleques aí, usando esses ponteiros o jogo inteiro, puta vida, olha que beleza de ponteiro, que legal, uma bela de uma magia essa daí, viu, vem da Sajda, o Sajda que já está aí com tudo que é boneco em campo também, vai aí, estão batendo no podawasta mesmo, não quer nem saber, não tem o que fazer, então vamos batendo no podawasta, as infláveis vão fazendo seu papel, e a super poderosa já tirou aí dois PMs do Enu, mas ele já vai perder todos os PMs dele no próximo turno mesmo, turno da espada do destino, o Yop usou um sopro ali, vai se bufando aí com a espada de vida, bufou uma espada do destino no ar, e agora é a vez do Scheller, tirou já um PA de Yop, o pessoal já está falando aí para o Scheller fazer uma cenoura, não fez a cenoura na frente dele, lembrando que agora é cólera do Yop, e vamos ver aí o que ele vai fazer, não usou confusão, não fez cenoura, fez um disco que ativou a armadilha ali do próprio Isran, não entendi porque ele fez o disco ali, talvez para proteger o Krah, mas não sei se vai fazer muito efeito, já que eu acho que o Yop vai no Scheller agora, não vai conseguir no Krah, o Scheller também não usou retorno, porque não tinha como ele usar, já que estava com o puxão aí do Enu, meu nariz está coçando demais, Minha Nossa Senhora, que rinite dos infernos, o Panda já curou o Enu, já pegou o Enu, escondeu o Enu, turno aí da fecha de expiação e da punitiva, e eu não sei não se o Scheller colocar esse disco aí na frente, não tenha prejudicado um pouco aí, o turno do Krah, o Krah então vai bufando punitiva no ar, vai bufando expiação no ar, e esse puxão aí do Enu, não tinha a melhor hora para ele usar também, já que agora é turno de cólera, e fez com que o Krah, perdesse suas duas flechas aí, o Enu já curou o Scheller, fez aí nova mochila animada, eu acho que eles vão tomar cola aí, o Fragilha está falando que o pessoal do Espectador está todo drogado, o Zran sabendo que agora é cólera, já colocou uma armadilha de mobilização, vamos ver o que ele vai fazer, tem ainda aí 5PAs e 3PMs, colocou uma repulsiva, turno do Scheller, vamos Scheller, você pode teletransportar aqui, e libera o Scheller deles, e usa bobbin, não foi isso que ele fez, então não sei o que ele vai fazer, vai colocando aí o ponteiro lá para cima, para tentar forçar o ponteiro aí para cá, para ver se ativa essas armadilhas aí, que ele já colocou, mas eu acho que o ponteiro vai vir nesse doppelichos aqui, não foi aonde, não foi ali também, vai dar uma volta inteira no mapa, para bater aí 80 na Sagda, e colocou um disco aqui, para se proteger na diagonal, não fez o que eu falei, não sei porquê, e agora a Sagda já tirou aí 3PMs do IOP, e voltou, era para ser certeza a cólera, se o IOP, se o Scheller tivesse feito o que eu pensei agora, como ele não fez, eu não sei se vai dar, porque provavelmente tem uma armadilha do Sram, por aqui, e que beleza, bloqueador ativou a armadilha, ota, mano, ele não foi para dar a cólera no Scheller, velho, o que é isso, porquê? Ah, ia bater pelo menos uns 2.000 do Scheller, velho, enfim, então o time do Fael, prefere aí, continuar a esperar aí, pela terceira cólera, talvez, enquanto isso, o Scheller vai tirando PA aí, de todo mundo, e fazendo mais um ponteiro, mano, eu odeio ponteiro, já estou ficando muito irritado, com esses dois caras, é muito ponteiro, velho, vem do Panda, já vai aí, removendo o Edu, para o Edu ganhar alcance logo, tem ainda 5 PAs, deu uma curada de 800 aí no Edu, e ainda tem 1 PM, provavelmente vai ficar aqui, o Fraile está falando que na próxima rodada, o Pepsi em Jutsu vai rodar, vou perguntar se ele pegou o Givade, o Givade aí, meia, nossa senhora, Givade contra Rick Hell, essa luta, com toda a certeza do mundo, eu vou gravar, o Givade, que para quem não sabe, é um time aí, que está com, se não me engano, acho que 5 ou 6 vitórias esmagadoras, e 3 vitórias, 3 ou 2 vitórias, normais, sem morrer ninguém, está animal, esse time do Givade aí, muito, fortíssimo o candidato, eu já estou sabendo aí, de uma, de uma outra estratégia, que eles usam nas partidas, e a luta deles, é muito interessante, eu vou mostrar para vocês aí, no próximo vídeo, enquanto isso, vamos ver aqui, esses dois Schellers, fazendo ponteiro, até amanhã, até não aguentar mais, e já está ficando irritante, instante de ponteiro, o time só vai se curando, vai ficando na retranca, esperando a hora certa, para ir para cima, enquanto o outro time, também, não se arrisca muito, só fica mantendo a distância aí, ou seja, está um lero lero, essa luta, ninguém vai para cima, ninguém faz nada, eles só estão jogando aí, o meio, meia dúzia, o mais ou menos, e vamos ver no que vai dar, essa luta já está ficando chata, o Fragile falou, eu também concordo, já estou ficando um pouco irritado aqui, porque está a mesma coisa, desde o começo, os caras não vão para cima, os outros caras não vêm para cima, e vai ficar nisso, provavelmente, até que o Iop acerte a cólera, ou até que o outro time, resolve para cima aí, matar alguém, que também não vai ser muito difícil, se eles forem para cima, talvez eles tenham chance, de matar algum, talvez eles tenham chance, enquanto isso, o Schellers, bufou aí, pé no Iop, ativou uma armadilha, e fez aí, ponteiro de novo, acho que esse cara, já fez uns 20 ponteiros, nesse jogo, não é possível, ficar fazendo ponteiro, para que, porcaria da inflável, vai curar o que o ponteiro, está batendo, para mais, passa o turno, com o PA, então, por favor, pelo amor de Deus, a saída, já tirou aí, o PM do Enu, turno da espada do destino, está pensando aí, o que que faz o Iop, pulou para cima, bufou a espada do destino, da bloqueadora, não, matou a bloqueadora, agora sim, matou, tem ainda, 6 PMs e 3 PAs, e já voltou, para se esconder, que beleza, hein, e vai bufando danos, turno do Schellers, o Schellers, vai usando a pulheta, tirou apenas um PA de Enu, vai usando a pulheta, lupando agora, tirou 2 PAs, e tirou só um PA do Iop também, o Iop que ficou ainda com 13 PAs, invocou aí também o ponteiro, mais um ponteiro, né, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não aguento mais ver ponteiro, caramba, caramba, velho, o belo de um dano aí, do ponteiro, mas também, para o time aí, do Tomai, é mais viável, fazer ponteiro, já que ele não tem, aí, Flávio, que vai curar, o que o ponteiro estiver batendo, mas para o pessoal, para o Shellor aqui, do time do, do Amaril, é tipo, não precisa fazer ponteiro, velho, passa o turno logo, ou faz outra coisa, mais útil, o Panda, já jogou ele para longe, turno de punitiva, e explicação, só punitiva, ou são as duas, só punitiva, o Kra, que está bupado, com alcance, e com PA, já usou uma dispersora, e deu aí, uma punitiva de 300, aberto, uma baita de uma punitiva, aí, de 370, aí no IOP, e vai batendo aí, e agora sim, resolveu tirar PA, o PM, o Kra, deixou aí, o IOP, com 2 PMs a menos, fez do ENU, o ENU curou o Shellor, o Shellor caiu com 2.800 de vida, e curou o IOP também, vai bufando aí, sorte no IOP, o Fragilio está falando, que ele está curando pouco, deve estar full iz, provavelmente está full iz aí, pelas duas esquivas estarem desta forma, o pessoal do Espeitador aí, está falando que o Shellor está com ebola, pelo amor de Deus, o Shellor da Maril, ou seja, é esse aqui, o Rock, Rocks, Rocks, Rockus, Rockus, e o Zran, esse Zran aí também, joga demais esse menino, pelo amor de Deus, só está fazendo, eu não sei o que está pior, esse Zran, só fazendo as mesmas armadilhas, o jogo inteiro, ou o Shellor, com esses ponteiros aí, que já está me deixando muito irritado, meu Deus do céu, eu quero que aconteça algo, nessa luta logo, já estamos aí, com 40 minutos de vídeo, e não acontece nada de interessante, velho, o Shellor então, fez aí uma cenoura, para tentar proteger o Iop, da Asagina, que já removeu ele uma vez, salvando o seu time, Asagina, que para mim, jogou muito naquela rodada, e agora, o Shellor, está fazendo os ponteiros, e agora, ele resolveu tirar a PA, para o ponteiro ficar aí, bloqueando, a galera, e vamos ver, quem que esses ponteiros, vão escolher, para bloquear, um bloqueou o Shellor, e o outro, pode bloquear os dois ali, é isso mesmo, bloqueou os dois, Asagina, então, vai ter que gastar a PA, para o dado aí, eita, não matou com o incêndio florestal, vai ter que gastar mais PA, então, matou com a torta agora, e aí, já está com, mais uma inflável, duas infláveis, os dois times, estão bem, retrancados, e é por isso, que essa luta, não vai para frente, nossa senhora, a gente fica irritado, quero ver sangue, nisso aí, minha nossa senhora, que lerdeza, travou no turno da Asagina, não sei o que está acontecendo, será que alguém vai cair? O Fragile falou, que se o time do Farrell, ficar recuado, eles vão perder, eu não teria tanta certeza, para mim eles, opa, pera aí, que abriu uma parada aqui, para mim eles perdem, se o Yop nunca acertar uma códria, mas espera aí, uma cólera, e agora, Yop, quero ver se você acerta isso aí, hein filho, faça-me o favor, pelo amor de Deus, mano, fez do Shell, Yop, já correu lá para baixo, para que o Shell não tire o PA dele, eita minha nossa, a Asagina caiu, já voltou, o Shell então, teve que usar boa ali, para sair da agulhazinha, vai tirando o PA do Panda, vai tirar o PA do Yop, vai tirando mais o PA do Panda, e já é bom aí, porque se o Yop pular, ele já não mutila mais, já tirou praticamente, a mutilação do Yop aí, e aí, já fica difícil, e adivinha só o que o Shell fez, um ponteiro, né, pelo amor de Deus, mano, nossa senhora, vez do Enu, do Enu, do Panda, o Panda, fez agora, sim, eu gostei da jogada do Panda, como, já vai jogar, o barril aqui, já vai puxar o Shell, e vamos ser felizes, será que vai dar certo, o Zran, provavelmente, ainda vai conseguir jogar o dedo, desse Shell, jogando ele para lá, o Zran, pra cá, e pá, parece que ele puxou aí também o, o Zran, usou duas vezes, turno do Ká, flecha de expiação e punitiva, o Ká, nossa, matou a lunática, pra que fazer isso, cara, ixi, o que ele quer, tirou o alcance aí, muito bem tirado, do Enu e do Shell, vai bufando a expiação no ar, e ainda bateu uma flecha inconveniente no Enu, vez do Enu, agora o Yop tá aí com 300 de potência, e vamos ver o que vai fazer, o Enu vai fazer o Enu, bufou aí PM no Yop, bufou perícia de armas, vai curar alguém, beleza, que beleza, vem, e isso já está acontecendo, desde o primeiro turno, nossa senhora, o Enu ainda tirou dois PMs do Ká, e ficou ali exposto ao Ká mesmo, será que o ZRAM vai deixar o Shellor invisível? como sempre, vai rocando armadilhas aí, esses ZRAM, está pensando, 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 colocou impulsiva, colocou enganosa, deu medo no Ká, ativou aliás, a repulsiva, e deu medo lá no Shellor, lá para longe, e aí, eu não sei não, esse medo aí, será que vai chegar o Yop, andando aqui, vai, vai chegar, com certeza, fez do Shellor, vamos menino, faz alguma coisa que presta, teleporta e bate, ou rebobina, eita, nós, agora eu quero ver, finalmente decidiu fazer alguma coisa, o Shellor maluco aí, vai tentando tirar a PA, não tirou, tirou mais ou menos, será que provavelmente, ele vai usar Bob, eita, não usou Bob, meu Deus, esse Shellor está maluco, ficou lá em cima dos caras, velho, o pessoal já falou aí, suicídio, eu acho que ele podia ter rebobinado, o próprio Yop ali, olha lá, eita, minha nossa, que soco, velho, ai, meu Deus, saia da você também, hein, pela vida, será que vai ser aí, agora sim, com certeza, já tirou aí, a desgraça da cólera do Yop, de novo, ah, mas também, vai, tá vendo que tá ruim, vai pra cima, já cola ali do lado, e vai batendo girosão, aí nesse Shellor, mano, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, velho, o Fragile tá falando aí, que se nada atrapalhar o Yop, consegue dar na Sajda, e vamos ver se ele vai dar, então, eita, nóis, vai dar na Sajda, deu uma cólera aí, de 2.888, na Sajda, e o Shellor deles, aí vai ter que gastar teleporte, pra sair daí, eita, eita, hein, o Sajda não contou muito bem, nem eu contei também, na verdade, se o Fragile não tivesse falado, eita, 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 que beleza, hein, o Shellor já deu um retorno aí, que deu um combo bem ativado aí, no Enu, já jogou o Enu, tomando bastante dano, e já foi lá pra cima, e fez um ponteiro, esse menino gosta dessa bosta, pelo amor de Deus, o Fahel, já pegou o Yop, já jogou o Yop pra cima, e ele não vai conseguir curar, agora vai, já se removeu, já vai curar aí o Enu, e beleza, curou só a 600, e o Enu, ó, o Barril salvando, já puxou o Krah, eu não sei se é bom ou se é ruim, na verdade, porque o Krah já pode bufar, tiros distantes, e aí, provavelmente, vai pegar no Shellor, ele só preferiu bufar dano, e vai pra cima agora, com tudo do Enu, o Yop acertou a Kohler aí, mas infelizmente, ele tinha perdido 2 PAs, pro Shellor, que foi, que salvou, a morte aí, da saída, deixou a saída viva, porque o Yop não pôde mutilar, pra bater aí, o, os 1.100 de vida, que faltaram, e a desvantagem agora, que já tá tudo com retorno, o Shellor de cá, não tem mais teletransporte, por enquanto, e aí, fica bem azedo, o Enu já tirou PM, ali, do Shellor, do Tomai, vale lembrar, que o Enu também, ainda não corrompeu ninguém, né, velho, curou bem agora, o Yop, e vai batendo ali na pá, aí na, na ultra poderosa, aí o Zeran, já vai ficando visível, fez o Zeran, tá pensando muito, vai pra cima, não vai, Perguntou se o Shellor, tá de cura, eu não lembro, mas eu acho que não, o Doppos do Zeran vai fazendo a festa, vai batendo muito bem, no Enu, o Enu, que tá aí, com 1.300 de vida, apenas, o Shellor, fez o que, fez o que, esse Shellor, um ponteiro, eu não acredito, nessa jogada dele, hein, pelo amor de Deus, bufope aí na galera inteira, esse Shellor aqui, que tá vacilando, o Rokos, o Rokos, o Rokos, o Rokos, não sei como se pronuncia o nome dele, provavelmente deve ser, Rokos, mas vamos ver, no que que vai dar, vai batendo na ságinha, 3 ponteiros, batendo na ságinha, 2 aliás, que rolê que deram, esses ponteiros, a ságinha, vai batendo aí, na árvore da vida, pra se curar, já se curou aí, cerca de uns 300 e pouco, o pessoal tá falando, pro Yop matar, a ságinha lá, mas vai ser bem difícil, de matar ela agora, o Praílio também, tá falando que se o Yop for pra cima, ele leva a ságinha, eu não tenho tanta certeza, será? Será que ele mata a ságinha, velho? Será que ele vai matar, essa ságinha, mano? intimidou o disco, fechou o crá, ali do time inimigo, muito bem, já se mutilou, tá aí com 11 PA, 4 PMs, vai bufando o ponte, e agora sim, pelo menos, tá fazendo alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa, nessa luta, finalmente, depois de 11 turnos, o Yop bateu aí na turma inteira, bateu no crá, no srã, e no shellor, o shellor já vai usando uma ampulheta aí no Yop, o franj, ele tá perguntando se ninguém cura, eu acho que ela que cura, a ságinha que deve curar, acho que é a ságinha que cura, já que ninguém curou ela até agora, é muito provável que seja ou ela que seja de cura, ou que não tenha cura, mas eu acho bem difícil não ter cura a essa altura do campeonato, mas vamos lá, o panda já vai bufando perícia de arma, já curou bem o enu, e vamos ver o que acontece nessa luta, cara, o que que vai fazer o panda agora? pegou o dople, jogou o dople longe, blá 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 blá, e as coisas só acontecem no turno do Yop, pegou já o enu do colo, pro enu ter alcance, agora sim foi bom, o barril já puxou bem flago, nada demais, turno do Krah, o Krah que ficou preso ali devido ao disco, vai bufar alcance em todo mundo, bufar alcance, já vai bufando tiro poderoso, o Krah sem que não dá de cura, porque ele tá com uma glursona dando as águas, que ele já bateu uma hora lá na lunática, e dá pra ver aqui pela resistência dele também, já deu aí uma flecha desaceleradora, não tirou PA, agora sim tirou PA do outro Scheller, e causou até que um dano razoável no Scheller aí, tá batendo mais na flecha desaceleradora, do que ele vinha batendo em algumas punitivas, que ele gastou aí, em torno dos anteriores, vez do enu, tem 10 PA de 5 PM, curou o Scheller, o enu já tá apenas com 3200 de vida máxima, e o Scheller tá com 3600, se curou, fez nova sacola animada, tem ainda um PA e 4 PM, o Fragile falou que o Giva B perdeu, eu já achava esse time do Giva B bem fraco, pra falar a verdade, é aquele time que tem o Scheller, que joga bem errado, pelo menos a partida que eu vi, ele jogou bem errado, é o time que o Eleogoras ganhou de massacrante, eu já imaginava que ele ia perder nessa rodada, em compensação também, o Giva tem o Giva D, que é o time animal, o Fragile tá falando aí, que o Farley tá com o Farley A, Farley B, e Farley C, nas oitavas de final, que loucura, o Farley também tá bem preparado aí, o Scheller fez o que? Fez, mas fez um ponteiro, esse menino Scheller, já fez um ponteiro que morreu, ativando as armadilhas do Stran, e eu não sei o que ele quer com tanto ponteiro, colocou novo disco, esse Scheller do Amarill, que usa os discos dele, mais de maneira defensiva, do que na real função que o disco tem, que é tirar a esquiva de PA, do time inimigo, eu não vou dizer nem que é bom, e nem que é ruim, é uma utilidade que pode ser, dada ao disco aí, ele sempre, tem usado eles, de forma defensiva, e usou um ponteiro ali, dessa vez, mais um ponteiro, né, só que dessa vez, foi pra travar o Isran, desde o Doppel e Scheller, será que ele vai matar a Inflavir? Não, não vai, 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 vai batendo aí o Bombeirang Pérfido, se curou aí 400 na árvore, tá ótimo, matou aí o ponteiro, e vai tirando a IPM do Enu, tô até com dor no pescoço, tinha tanto tempo, ficar com esse fone aqui, pesado, o, pra gente falar que a Sajida, tá se curando bem, Pérfido na árvore da vida, você cura o dobro, ele cura o dobro, você viu que ela bateu 200 no Bombeirang, e curou 400 de vida, porque tem a cura do Pérfido, e a cura da árvore, turno do Iope, o Iope que agora tá valente pra caramba, já vai batendo aí em todo mundo, quem ainda 5 PA se escondeu com eles, e agora sim a situação parece estar mudando aí, pro time do Amaril, finalmente eles estão mostrando a cara aí, não mostrando a cara de ficar exposto, mas mostrando a cara de finalmente causar um pouco de dano aí do time adversário, e vamos ver o que que vai dar, o Shellder vai tirando aí o PA do Panda, próximo turno é cólera de novo, e o Shellder não tirou um piado e Iope até agora, eita nossa senhora, só vai dar uma apolheta mesmo? nem isso, o que você vai fazer filho, vai ficar aí mesmo pra tomar cólera? ponteiro, que ponteiro é um negócio que todo mundo gosta, né? o pessoal desse jogo adora fazer um ponteiro, meu Deus do céu, pra mim os dois Shellders e Benocinho morrer, pelo tanto de ponteiro que eles estão fazendo aí no jogo, o Panda decidiu agora bater, bateu, usou estabilização, usou estabilização em quem? usou estabilização dele mesmo, pra provavelmente evitar aí, uma flecha dispersora, talvez, do Krak, eita o Krak já deu uma expiação de mil, e uma punitiva de 600, agora sim, bateu muito aí no Panda, meu Deus do céu, deu aí uma explosiva de 200, e uma flecha de mobilização, deixando o Panda aí com, mil e quinhentos de vida, o Panda tá com mil e quinhentos de vida, o Enu tá com mil e setecentos, o Shellder tá com dois mil e cem, a Sagda do time do Otomai, tá com dois mil e cem de vida, e o Shellder do Otomai, tá com dois mil e cem de vida, o Krak com três e trezentos, e o Zran com, três e cem, eu também não esperava que o Krak, fosse ter linha de visão da Lidl, onde ele tava, pra pegar aqui no Panda, mas conseguiu, o Krak fez uma excelente jogada aí, que causou muito dano aí no Panda, o Enu agora curou um pouco o Panda, quase matou o Flávio, ficou com um mundo de vida, do Fawa, do Fawa Wins, o Flávio já tá falando que acha que o Shellder morre, eu não sei, o Zran pode deixar ele invisível, eu não sei o que que esse Zran vai fazer, ele tá fazendo o caminho de armadilha, Denor, colocou uma repulsiva no Shellder, puxou o Shellder, tinha uma repulsiva, escondeu o Shellder um pouco, será que vai ser o suficiente, colocou aí uma armadilha letal, é, o Flávio tá falando que não adiantou nada, eu também acho, se tivesse usado a invisibilidade do Shellder, no lugar dessa letal que ele colocou ali, talvez protese o Shellder, e aí já vem retorno de novo, agora sim, vai morrer alguém, eu não queria dizer nada não, mas acho que não vai dar mais pro Shellder, o Jopik tá com 14 PAs e 11 PMs, mas o Enor aqui tem que tomar cuidado, que só tá com mil de vida também, Eita minha nossa, o Flávio já tá falando tchau tchau Shellder, vamos ver, a Sarge ainda será que tem 6 PMs só, não vai conseguir fazer nada também, pra proteger o Shellder, fez uma nova inflável, que coceira no nariz, fez uma nova super poderosa, super poderosa vai tirando apenas PM aí do Dopple, as infláveis vão curando, já bufou aí PM na Ságrida, já tem 3 super poderosas e 2 infláveis no jogo, minha nossa hein, turno do Jopik, o Jopik já tá com sangue no olho, já perdeu umas 42 cólera, já estamos aí pra 43ª cólera do Jopik, ele já pulou pra cima do Shellder, e vai ser agora hein municada, já bateu uma cólera aí de 2200, tem ainda 2 PAs pra se mutilar, mutilou e vai mandar o Shellder aí pra casa do Satanás, vai mandar o Shellder embora, meu Deus, 140 de vida aí do Shellder, e não morreu, minha nossa senhora, não matou o Shellder, velho, o Jopik falou, ó o Rabundo Cruel, minha nossa hein, agora Zedô, o que vai fazer o Shellder, vai bater na árvore da vida, será, vai tirar a PAs do Jopik, rebobinou o Jopik, tirou o PA, bufou o PA no KRA, tá azedo hein, tá muito azedo hein, e usou o teletransporte lá pra casa do Satanás, agora o que que ele fez, uma agulha, minha nossa velha, como eu não aguento mais ver a agulha nessa partida, e a agulha bateu no Jopik, agora sim o outro Shellder tem que fazer a agulha se bobear, o Panda já vai curando aí o Enu, o Enu que custar com apenas 1.600 de vida, 1.700 de vida aí, o que que vai fazer o Panda, usou um favor no Disco, ativou uma armadilha ali, pro Disco ficar na diagonal e proteger o Enu do KRA, ainda muito bem, fez um Panda Wasta, prendeu o KRA completamente aqui, o Fragile tá falando que não duvida nada, se o Shellder fizer uma agulha, e ela não for no outro Shellder, mas agora também, eu acho que o Enu, o Enu devia tentar matar, mas não vai dar, tá muito longe velho, se o KRA não tirar a rage, dá pro Enu matar, será que vai dar? mas o KRA também não é burro né, já tirou o alcance aí, dava, não dá mais, o Zeran vai deixar o Enu agora, se tivesse deixado o Enu no turno anterior, talvez poderia ter evitado, se a galera não tivesse decorado aí, onde o Shellder tinha começado a partida, o pessoal tá falando que o Yop vai morrer, eu não acho que o Yop morra agora não velho, o que tem o Enu, o Shellder e o Panda? Ah tá, ele quis dizer que tá o Enu, o Shellder e o Panda morrendo, o Panda tá bem de vida até, tem ainda aí ó, 2.300 de vida, o Enu tem 1.100, e o Shellder tem 2.200, o turno do Zeran já se passou muito tempo no turno dele, ele colocou uma armadilha letal, colocou uma cenoura no Shellder, colocou outra armadilha letal, e não usou invisibilidade, será que o Doppler do Shellder também mata lá? Tem o Doppler do Shellder também, tem o Doppler aqui em cima pra bater também hein velho, pode, vamos ver se é, se é só com 3 PMs, poeira temporal não vai chegar lá não, então não vai dar, o Doppler matar não vai, já fez aí uma agulha, usou voo, e só fez uma agulha velho, você tá zoando que você só fez uma agulha filho, e tirou o pé dela ainda, ai meu Deus, tá bom que a agulha não ia chegar no Shellder lá, mas fizesse mais de uma também né, toda hora ele faz, agora faz só uma, o Doppler infelizmente não vai alcançar ali, o outro Shellder, a sarda agora vai fazer o que? vai curar o Shellder, curou aí 900 no acesso acalmante, e deu aí um arquétipo de 700, já deixou o Shellder aí quase com metade da vida dele de volta, tá com 1.700 de vida o Shellder, quando você pensa que vai, não vai velho, não vai, é fogo, já estamos aí com 1h15 de luta, minha nossa, vou acender a outra luz aqui, que eu acho que tá ficando tudo muito escuro, nem sei se vai mudar muita coisa, mas pelo menos, vamos deixar aceso, o Yop que não é bobo, já vai bater lá na árvore da vida, pra se curar, e se curou, ao extremo aí na árvore, tava rebobinado, voltou pra célula de origem do turno, fez do Shellder, que tinha ficado aí com 150 de vida apenas, já vai usando aí uma poeira temporal do Yop, desaceleração, já tirou 2 peças do Yop, que ainda tem 10, que luta tensa hein meus amigos, minha nossa senhora, já não aguento mais ver, esses caras, e o Shellder só nos ponteiros, 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 turno do panda, já se removeu, já vai curar aí provavelmente o Enu, ou o Shellder, eu acho que ele tinha que curar o Shellder hein, porque o Enu tá bem escondido ali, nossa senhora, o turno tá passando, pegou o Enu no colo, jogou longe, curou, vai ficar perto, e o Krah vai tentando matar aí, com o flash de imobilização, não matou, teve que gastar aí 4 peças pra matar a agulha, vai batendo a punitiva no Shellder, que tem 27% de resistência, e agora sim, vai batendo aí com o flash de imobilização, conseguiu roubar aí um PM, já estamos aí no 15º turno velho, vez do Enu, Enu vai curar o panda, bateu uma pavirada aí na árvore da vida, que tinha 20 de vida, por que você fez isso cara? não dá pra ele curar o panda, deu sim, e usou uma caixa de pandora nele próprio, tá com 2.000 de vida, do Enu, 2.900 e o panda, 2.900 e o panda, e 1.500 apenas o Shellder, e a vida máxima de todos está bem baixa, e o Isran vai fazer o que? vai botando armadilha, só sabe fazer isso esse Isran, não fez nada além de fazer isso, o Fred falou que o pessoal estava tentando adivinhar quanto que ele ia curar na árvore, é, eles falaram aqui, 620, 520, 580, mas não curou quanto? 689, alguém acertou? olha, falaram 600, a gente é curado aqui, né, pura, e o Shellder fez o que? só fez um ponteiro, só sabe fazer isso, e agora ele não tem mais criatura invocável, só pode fazer um, filho da mãe, mata esse disco aí, que não tem nem vida para fazer dois, então né filho, e você ficou na visão do cravo, viu cara, não queria te falar nada, não, mas o cravo vai comer o seu rabo, se você ficar aí, enquanto isso, a Saga ainda vai bufando perícia de arma, já curou o Shellder aí quase que inteiro, o Shellder já está aí com 2.900 de vida, e isso está ficando muito chato, fez aí uma lunática, e nada acontece, se as infláveis aí vão fazendo o seu papel, procurando até o talo, a Saga ainda que está aí com 2.500 de vida, eu acho que é o personagem que eles devem focar aí para matar, mas está bem difícil, turno do Iope, que tem a espada do destino agora, já bufou o poder, vai batendo aí na cenoura, matou a cenoura, vai bufando aí danos, e vamos ver o que ele vai fazer, turno do Shellder, já liberou ali as ultrapoderosas, tem ainda 9 PAs e 1 PM, vai aí usando poeira temporal do Iope, tirou apenas 1 PA, e vai usando voo, para se esconder de novo, e usou mais um voo, enquanto isso, vai chegando a vez do Panda, deu estabilização, curou bem no Shellder agora, fez uma cenoura, e assinante, o voo maletal ali, que perdeu 600 de vida, só ficou com 25 de vida, isso significa que o Shellder, vai apanhar legal agora, desse Krah, e o Panda, deixa eu só confirmar aqui, que a estabilização foi no Iope, foi no Iope, exatamente, para que o Krah não disperse, e deixe ele em estado de gravidade, já que agora é turno de expiação, o Krah vai aí, provavelmente ele consegue usar, essa expiação do Shellder, mata o Disco, mata o bagulho, e aí chegou a Vast, aqui me avisando, que pode ser atualizado, no antivírus, matou o Disco, matou a cenoura, e vai tacar, ele é uma expiação, bolada na cabeça, desse Shellder aí, deu 800 de dano, na expiação, e vai batendo aí, com flecha de mobilização, e o Shellder só tem, 1200 de vida, cara, mas agora é turno de Krah, vocês estão ligados, que quando é turno de Krah, esse Iope quer ir para cima, a tudo custo, e vamos ver o que ele vai fazer, eita, o Iope, o PPM no Shellder, o que ele pretende fazer, deu aí um arquétipo, procurou bem o Shellder, o Shellder já está com 1900 de vida, novamente, o que ele quer, é bufando PM no Shellder, eu não entendi, liberou o Panda, eita, os caras estão indo para cima, agora, é turno do Shellder da PA, por isso que ele bufou PM, para o Shellder dar 2 PA, ali no Iope, e vamos ver o que vai dar, o outro Shellder, que não conseguiu tirar a PA, suficiente do Iope, agora, vai sofrer, provavelmente, um pouco, as consequências, dessa falta, de tirar a PA, o Isran colocou aí, duas armadilhas letais, ficou invisível, e blá blá blá, a vez do Shellder, fez uma agulha, um menino, bala na agulha, e bala no alvo, vamos Shellder, fazer alguma coisa, que preste, bateu ali, como eu imaginava, vai fazer outra agulha, ele usou o martelo da lua, para matar aquilo ali, velho, você está me zoando, que você usou o martelo da lua, para bater 60, no disco, meu Deus, ele não fez isso, cara, ah, velho, eu mordi da Géria, ou qualquer outra coisa, já teria matado, com muito menos ferrar, o dople do Shellder, o dople do Shellder, tirou ali, um pouco de vida da Sarge, e do resto da turma, a Sarge já vai vir, para tirar PM do Iope, opa, meu Deus do céu, essa Sarge, ainda está jogando bem, com esses rãs, já limpou aí, o Iope, bem limpado, o Iope, que está agora, com 11 PA, e 5 PM, e não vai conseguir, dar sua cólera aí, de novo, que droga, mas pelo menos, ele vai bater na Sarge, agora, não dá cólera, tudo bem, mas vamos então, arrebentar essa Sarge, vai meu filho, está com 11 PA, e 3 PM, o pessoal está falando, que a Sarge vai morrer, será que morre, eu acho que não, olha a resistência dela, será que vai morrer, ah não, a cólera vai pegar dela assim, vai morrer, nossa velho, eu não fiz isso, eu acabei de jogar, câmera longe, vocês viram isso, foi mal aí, galera, o Iope não foi, ai, puta que pariu, pelo amor de Deus, cara, que raiva, até derrubei a câmera aqui, e o Iope, e o Iope, mais uma vez, perdeu a 44ª cólera, enquanto isso, o Scheller vai bufando PA, e vai fazendo o pompeiro, já não aguento mais narrar, e você com certeza, já não aguenta mais ouvir, minha voz nesse vídeo, então, nesse momento, eu te dou um belo, de um conselho, pausa o vídeo, vai beber uma água, e volta aqui, beleza, já voltou, então, vamos continuar aí para a luta, enquanto isso, o Scheller vai fazendo aí, mais um ponteiro, uma jogada incrível desse Scheller, que está jogando muito bem, fazendo aí, 32 ponteiros por partida, eu queria que tivesse umas estatísticas aí, de quantos ponteiros foram utilizados aí, se eu tivesse paciência, eu até contaria, e colocaria no final da luta, mas com certeza, eu não vou fazer isso, se eu fizer mentira, eu estou chutando o número que estiver lá, galera, enquanto isso, o Panda vai curando, o Enu, curou bem agora o Panda, o Enu que já está aí, com 2.900 de vida, mas o Scheller, só tem 1.900 de vida, ai, já pegou o disco no colo, o barril no colo, fez o novo barril, pegou no colo, e vai ficar ali para se curar, o barril vai curando aí, 140 e 130, minha nossa senhora, tudo no crack, o crack pode aqui matar esse disco, será que ele mata o disco, e bate no Scheller, bufo ao alcance, tem aí, 11 PA, se vai bater no disco, vai bater no Scheller, deu uma flecha absorvente no disco, não foi suficiente para matar, agora matou, e deu aí a punitiva no Scheller, o Scheller que só está com 1.500 de vida, tem que tomar cuidado, o Scheller devia aparecer comendo o Scheller, se o Enu não curar legal, ai, agora sim, já protegeu aí, a galera toda chutando aqui no espectador, quanto que o Enu ia curar, 720, 740, 650, ninguém acertou, porque o Enu curou 875, e o Scheller já está aí, com 3.300 de vida, o Enu vai bater no de pá virado, na poderosa, não matou, turno da Isran, a Isran que tem aí, 11 P.A.S.E., 8 P.N.S. E o que a Isran vai fazer? O pessoal está falando que essa é a, é a luta com a maior história do Golta, acho que foi o que eles diziam, o maior tempo, a maior história, sei lá, já estamos aqui com 1h28, 29 minutos de vídeo, que beleza, é sério galera, não aguento mais falar, o que o Scheller fazendo ponteiro, por que você está fazendo um horse ponteiro, cara, que raiva de você, mano, não é possível que você não tenha, como bater naquela poderosa, para matar ela, velho, só fica aí fazendo esses ponteiros lixo, que não serve para nada, velho, fica só querendo ficar prendendo com o ponteiro, que nem é útil, mano, ele gasta 4 P.A.S.E. e a Sarge dele lá, é matar um ponteiro com 3 ou 2, olha lá, vai, gastou 2 para matar, os 4 P.A.S.E. que o Scheller gastou, para fazer esse ponteiro, a Sarge da gastou, para matá-lo, mas só também não matou antes, porque não deu crítico na primeira torta, se tivesse dado crítico, teria matado com 2, e a Sarge da tem aí, 7 P.A.S.E. deu um veneno paralisante, 1 P.A.S.E. usados fazem você perder 2 pontos de vida, invocou uma Cenoura, e agora já é turno de cólera de novo, já foi tanta cólera, que eu já nem sei quanto que é, quando que é turno de cólera, quando que não é, e a Poderosa vai aí, castilhando os P.M.S.E. do Iop, que está com 4 P.M.S.E. o Iop já usou um Sopro ali, para esconder o Shadow, então eu vou dar cólera para o próximo, bufou, a Espada do Destino, e vai bufando aí, danos com a Espada Divina, e tomou 200 e honros aí, do Veneno, por causa da Ságyda, o Shadow já usou um voo, vai usando aí, uma ampulheta no Iop, uma ampulheta no Panda, tirou o P.M. de todo mundo, e fez o que? fez um ponteiro, né meu povo, esse pessoal gosta de fazer ponteiro, e pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, turno do Panda, a galera já vai mandando aí, quanto que ele vai curar, vou mandar aqui meu palpite, vou mandar 750, vamos ver se ele vai curar isso, jogou ali o barrilzinho, curou 940, muito bem curado, ô louco, e ninguém acertou, o espectador inteiro, olha, o cara falou 917 ali, quase acertou, o Fragile também já está ficando muito irritado, turno do Krah, o Krah agora vai batendo de flecha explosiva, nova flecha explosiva, tem ainda 3 P.A. 3 P.A., o Kraten, vez do Enu, que está com 13 P.A. e 6 P.M., o que vai fazer o Enu? já bufou sorte, usou, ele usou a opção, nossa, ele usou a estabilização, ele usou o Corro, meu Deus, por que ele fez isso, cara? ele usou o P.A. eu não entendo o que esses caras quebram, que é pão, você quer pão, velho? a colher daqui dois turnos, turno do Sdrã, o Schellar fez o que? finalmente ele usou um ataque, que não foi ponteiro, usou encolhimento, mas esse Schellar, ele é meio, meio retardado, por que ele usou encolhimento, para bater 12, por que ele não me deu uma torta de alho? mano, é impossível que a torta não fosse bater 12, pelo amor de Deus, hein Schellar, vamos acordar, filho, você está no gol, tá amigo? pelo amor de José, mano, e tem aí dois P.A. o cara fica irritado, tem uma poeirinha ali, tirou um P.A. do carro, só de bobo, aí, o dobro do Schellar, fazendo aí um ótimo, o papel tirou o P.A., daí Flávio tirou o P.A. do K.A. lá, gonflá, gonflá, gonfláble, gonfláble, o que seria isso? deve ser algum palavrão também, que os caras já não aguentam mais ver, esses caras fazendo nada, outro inflável, mano, nós vamos ficar aqui, nossa, eu vou parar de gravar isso, porque eu estou ficando irritado, eu vou parar de gravar isso logo, logo, hein, mano, puta vida, puta vida, tudo do Iop, três infláveis e três super poderosas, puta que das parolas, o Iop agora não tem também mais o que fazer, está bufando vida, mano, invocou o Dopple, eu vou parar de gravar. O que o fragilho tá falando aqui? Espero que mate alguém na cólera dessa vez E eu rezo para que isso aconteça Não aguento mais falar E o Xelor fez o que? Fez ponteiro, velho Tudo do panda, já tá maluco Já removeu aí Nossa senhora, já removeu o Enu Já deu PM no Iope O Iope que tá com 12 PAs e 11 PMs Mas o Enu tá com puxão Por que você botou ele aí, amigo? O Enu ali não vai fazer nada O fragilho tá pedindo pra eu mandar um salve pra ele Vou falar aqui pra ele que eu já falei o nome dele a luta inteira Mas enfim, um salve aí pra ele É nóis que tá assistindo esse saluto aí Há 4 horas e 55 de vida E 55 de minutos E a gente já tá indo aí pra 44ª cólera Se eu não me engano, se eu não perdi as contas Quero ver ele assistir o vídeo depois Enquanto isso, é a vez do Krah Ele falou que vai tentar Enquanto isso, o que o cara fez? Eu já nem vi, mano Eu já tô de saco cheio de ficar falando aqui Mas basicamente ele não fez nada Buffou as flechas no ar, buffou o dano E ficou por isso mesmo Agora é a vez do Enu O Enu já buffou o PM no Iop E é isso, caras Oh, essas bonecas também tão de brincadeira, né? Tem 3 inflável no jogo E a Sai ainda não tá com o PM buffado O Krah não tá com o PM buffado O Shell não tá com o PM buffado E o Sran não tá com o PM buffado 3 inflável no oitavo quebrou Uma buffando a outra Uma tá buffando a outra Que beleza, hein? Tá, uma inflável aí pro PM buffado Nossa, espirrei monstro, velho Meu Deus do céu Rinite, adoro Salve, Rinite, é nóis A vez do Enu, o Esran O Esran Que tá aí com 11 PA e 8 PM Vai fazer o que esse Esran, hein? Pelo amor de Deus Tá pensando muito Tá pensando demais o Esran Vai fazendo aí uma armadilha de PM Não ativou a armadilha de PM Já deu medo Medo no Shell Por favor, Iop Mata o Ságinha, velho Eu não aguento mais ver essa Ságinha Intimida o Enu E vai na Ságinha Pior é que ele não pode intimidar Tá com 16 PM, velho Se eu não tiver bugado O pessoal já tá falando rollback Eu nem sei se o Shell já tem rollback Se não tem Já passou 30 turnos Se eu não me engano Ele já usou duas vezes Então provavelmente ele não tem Se eu não me engano Esse Shell usou duas E o outro Shell usou uma Mas vamos ver no que que vai dar, né? Buffou a NPA E fez o que? Fez mais um ponteiro Ponteiro Vou mandar aqui ponteiro Vou meter um CTRL C nessa desgraça E mandar aqui igual um novo Ponteiro, ponteiro Ponteiro É muito ponteiro Eu não aguento mais E o Top vai fazendo um monte de nada Vem da Ságinha A Ságinha vai fazer o que? Correu Liberou Vai correr Vai se curando aí Na cenoura O pessoal tá falando pra ela virar árvore E agora Não virou árvore? Não vai virar árvore Maníope Dá a cola em qualquer um Desde que você mate qualquer um Qualquer um que tiver aí Você vai e mata Pelo amor de Deus Eu só não entendo também Por que o Enu não usou ambição Nenhuma vez até agora Ele usou ambição Até agora o Enu não usou ambição Ambição Tudo Iope E agora Eu tô pressentindo Ele tem aí ainda 7 PAs e 14 PMs Minha nossa Tô ficando assustado Ativou ali Uma armadilha letal Tá bom Pulou Vai no Krah Vai no Krah Mas mata então Collera de 2.500 O Krah ainda tá com 1.400 de vida E pelo visto Não vai matar A concentração de 400 O cara tá com 900 de vida O Iope tem 4 PAs Deu uma espada do destino De 900 E o Krah ficou com 4 de vida Meu Deus do céu Esse Iope vai se benzer Iope lazarento dos infernos Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vamos ver aqui O que o Scheller vai fazer Mas agora também Acho que não tem salvação Vai morrer Nossa Eu não aguento mais Essa partida E o Krah ainda vai jogar Se bobear Só o Fahel invocar o dople E jogar longe Faz isso Vai mano Invoca o dople E joga lá Vamos filhão Vamos filhão Invoca o dople E joga lá Já pegou o dople Já invocou Já pegou Vai jogar lá E agora eu quero ver Agora eu quero ver Se não vai morrer Esse Krah Eu quero ver Se não morreu o Krah Se o Krah não morrer O vídeo acaba aqui Eu estou falando muito sério Mentira Estou falando mais ou menos sério Que eu já gravei até agora Também não vou parar de gravar Estou exaltado aqui Porque eu não aguento mais ver isso Finalmente Graças a Deus Obrigado Senhor Matou aí o Krah Obrigado Dople Tem que ir o dople Finalmente Então agora O time do Amaril Finalmente Na 44ª Que também não matou Mas botou o cara Com o pé na vala Conseguiu matar aí O integrante do time do Otomai E pelo amor de Deus Que luta amarrada A luta está aí Muito equilibrada Na verdade O time do Otomai Ficou o tempo inteiro Com a vantagem nas mãos Mas eu acho que o problema deles Foi um pouco Faltou um pouco O Isran ir para cima Para bater um pouco mais Já que eles Só o Krah batendo sozinho Não faz muita Eficiência Enquanto que o Isran Ficou invocando aí Armadilha o jogo inteiro Mas sei lá Vamos ver Ainda não acabou Pode ser que eles Consigam reverter aí Eu já acho muito difícil Mas isso é só Minha opinião Não significa nada Então vamos ver O que vai acontecer O Enu já corrompeu alguém Eu não vi quem foi Mas se bobear Foi o Isran Foi o Isran mesmo Ele corrompeu o Isran E agora é a vez do Scheller Tem aí 13 PAs E 6 PMs Agora o time Do Amaril Vai para cima aí Não quer nem saber Já foi aí inteiro para cima O Scheller já vai usando Rombos de tempo Desaceleração Até agora Só tirou 2 PAs Foi andar Ativou uma armadilha Tirou 3 PAs Do Scheller Tirou 2 PAs Do Isran E pode usar uma confusão Aí de bobo Vai Usou aquela confusão Que todo mundo gosta Deixou aí O Scheller com 6 PAs E o Isran com 7 PAs E a Sagida com 9 PAs O Doppler bateu aí As invocações Bateu uma ampulheta E agora é a vez da Sagida A Sagida que provavelmente Já vai remover ali o Iop Já tomou aquela removida na cabeça E vamos ver aí A quantas vai andar Já estamos aí no 20º turno O Iop só tem 1.800 de vida A Sagida já removeu Já tirou 2 PAs O pessoal está falando Que o recorde De uma partida No Gol Terminator Foi no Golta 3 Uma luta do Silvossi Contra o Polcheotti Que foi 3 horas e 15 minutos Mano Se eu estivesse narrando essa luta Não ia acontecer Não ia ter narração Não ia ter vídeo Eu já estou aqui 1 hora e 40 1 hora e 46 Eu já não aguento mais Meu Deus do céu Que lutinha que eu fui escolher Para narrar hoje Galera Que beleza Mas isso mostra também Que o time do Amarillo Que tinha total desvantagem Vocês estão vendo o jogo inteiro O Krav fazendo a festa neles Mostrou aí paciência E sei lá Vontagem Para conseguir acertar Uma cólera aí Na hora certa Ele deu na primeira vez Na Sagida Quase matou Ficou com 150 de vida E olha como já está A Sagida agora Já está aí com a vida Quase que completa Na segunda Deixou o Krav com 4 de vida Mas aí foi suficiente Para o Krav morrer Torno do Scheller O Scheller O Scheller vai tirando o P.A. do I.O.P. Deixou o I.O.P. Com 9 P.A.s Usou devoção O Scheller podia usar uma confusão Perdeu o P.A. Agora não vai ter mais confusão É coisa nenhuma Tem 4 P.A.s apenas Vai tirar o P.A. ali do Scheller Tirou aí 3 P.A. do outro Scheller Por que ele não deu desmotivação antes? Por que? Então vai aqui Tirou o P.A. do P.A. do P.A. do P.A. do I.O.P. Bom menino Bom menino As invocações do Panda aí Tô fazendo um monte de linguiça O Panda deu uma corada ali no I.O.P. Vez do Enu O Enu vai bater na Ininflável Matou uma Inflável Matou a outra Inflável Vez do Doppler O Doppler vai batendo aí na Sádida Na Sádida No Isran A Isran já vai de orosão Meu Deus do céu Não tá completamente garantida Essa vitória também não Mas sei lá O I.O.P. tá aí com 2.600 de vida Bufou vida já O Scheller já usa o voo Vai tirando aí P.A. do Isran Não tá conseguindo tirar muitos P.A. também O Scheller devido aí A esquiva do Isran ser muito alta Agora sim tirou Tudo Deixou o Isran com 7 P.A. Tirou o P.A. da Super Poderosa ali E é isso A Sádida vai batendo aí No I.O.P. Danxando aí o I.O.P. com 3.300 2.000 de vida 2.000 de vida O I.O.P. hein Mas já tem Espada do Destino agora Minha nossa Minha nossa Será que vai matar o Isran? Será que ele mata o Isran? Vamos ver quantos P.A. ele tem 9 P.A. Ele tá mutilado Ah, tá mutilado Só tem 5 P.A. do I.O.P. Só vai ser suficiente aí Pra dar Espada do Destino Me pedir a benção Só vai fazer isso Vai bater o que? Uns 1.000? 1.100? Será que vai chegar a bater tudo isso? Bufo o poder Eita Eita Tava muito bugado aqui Meus P.A. hein Pô da vida Tava parecendo que o cara Tava com 9 P.A. Ele ia perder 4 Ia ficar com 5 Ele bufou o poder e pulou Então ele tinha aí Pelo menos 8 Tava com 5 Usou voo Outro voo Nossa, meu olho agora tá coçando Que início dos infernos, mano Vai tirando o PA do Panda Tirou o PA ali do Iope E se rebobinou Agora sim usou confusão Pegou em tudo que a gente pensou aí a confusão O Panda ficou com oito PA O Iope com sete E é isso aí O Panda já fez o que? Usou estabilização No Iope Porque é turno de cólera Já andou, ativou uma armadilha letal Curou o Iope E bateu ali Na Sage Da Sage que tá com dois mil e oitocentos de vida E o Iope que tá estabilizado aí Tem sete PA Eu acho que ele tem mais Porque Eu não sei, né, velho? Vamos ver Tá aí Tá jogando Agora o Enô Já bufou o PM pro Iope O Iope agora tem sete PA's e dez PM's Mas a Sage Mas a Sage joga antes dele Eu não queria falar nada não Será que ela vai conseguir limpar? Ela limpou ele ali em cima Faz o que? Uns dois turnos Se eu não me engano Foi no vigésimo turno Eu não sei Já estamos aí com uma hora e cinquenta e três minutos De vídeo Eu não aguento mais Mas é isso O Enô ainda fez uma mochila animada E vai batendo aí de PA virada na Sage Invocou uma PA Que jogou o Zran pra longe Nossa, velho Eu não sei se alguma coisa caiu no meu olho Se é rinite Que inferno que é Mas tá zoado, hein? Vem da Zran A Zran que ficou invisível Tem aí cinco PA's e quatro PM's Já usou perícia de arma O Scheller Vai tirando PA Deu umas trinta e cinco voltas aí Não sei o que ele tá fazendo Rebobinou a Ságida E ainda deu uma mordida gel Ainda tirou mais dois PA's dela aí Usou dois voos E vai ficar por isso mesmo O Scheller tá aí com dois mil de vida O Panda tá com dois e trezentos E o Op tá com dois e setecentos E o Enô tá com dois e seiscentos O Dopple Scheller vai batendo aí Tudo que é coisa Não tá fazendo nada também Só fica aí em Cebani Enchendo o saco Bateu agora na Ságida E ainda ficou na frente ali do Enô Que beleza de Dopple, hein? Que beleza de Dopple Turma da Ságida Fez uma cenoura Fez a cenoura no lugar errado Tinha que ter feito na frente dela Eu acho Eu diria, né? Teria sido melhor ela ter feito na frente dela Agora Tá pensando aí no que que faz Usou um veneno paralisante E virou árvore Como era de se esperar Porque o Yop vai dar cólera agora A Inflavor vai curando a turma Super Poderosa vai tirando PM de todo mundo A outra também Mas nenhuma tira o PM do Yop O que é bom O Yop que tem aí dez Sei lá Aqui tá aparecendo nove Eu já nem sei Ele já pulou no Shellor Aqui agora ficou com menos um Agora apareceu quatro Meu Deus do céu Mutilou Vai batendo aí de espada do destino E usou duelo aí Prendeu o Shellor agora O Shellor não vai tirar a peada do Yop O Shellor vai ter que usar uma poeira temporal aqui Mais ou menos ele usou Pra aceitar aí o Yop Tirou o PA dele Buffou contra É uma boa hora pra você buffar o Múmia Senão você vai tomar muito dano Não buffou o Múmia Fez um Shaffer Sabe lá Deus pra quê E agora é o turno do Panda Turno do Fael Vamos ver o que ele vai fazer E já estamos aí no vigésimo Terceiro turno Essa luta não acaba Meu senhor Pegou o Enu O Shellor Jogou pra longe Curou aí o Shellor Aí o Shellor já tá aí com a vida máxima Pegou o Pandawasta no colo Jogou lá pra baixo Pra não deixar a saída correr E vai pegar o Enu Pegou o Enu E jogou o Enu Lá pra baixo também O Pandawasta já vai ficando aí O Barril vai só fazendo Só fazendo o vídeo Ficar maior aí Essas invocações do Diabo O Enu vai curando o Panda Meu Deus do céu Remove o Shellor Filho Desoferência de arma Vai curar o Yop Aí curou cerca de 1150 do Yop Por sorte no Yop Bateu aí No Shellor de torta A pá vai jogando Aí fala pra cá Vê tudo a pleno Ai não aguento mais Ficar com esse fone na cabeça Velho Nossa já vou tirar um pouco o fone Que eu não aguento mais Ficar com ele na cabeça Tá machucando aqui Meu alargador Minha orelha Mas vamos aí né Agora sim coloquei melhor Turma do Zran O Zran tem aí 8 PMs 13 PA Já apareceu aí Batendo com a daga Guerrida Bateu o Enu Bateu mais uma Guerrida Não deu crítico O Enu tá com 1900 de vida O Zran tem ainda 7 PA Deu uma burla Puxou o Shellor Opa E o Enu tá com 1600 de vida Eita nóis hein Poxa Será que Será que o Shellor vai usar retorno Pelo amor de Deus Me diga que não Vai usando o tempo roubado Desmotivou Deu tempo roubado Já tirou aí Desaceleração Ampulheta Tirou 3 PAs ao todo Agora tirou mais 2 Tirou 5 PAs Do Zran 1 PA do Shellor E foi isso O Shellor tá com 10 PAs E o Zran tá com 6 A passagem tá ainda Como árvore Como árvore Alguém aqui perguntou Também Se alguém contou Quantas agulhas Foram invocadas No total Não fazemos ideia Alguém aqui falou 46 Será que é verdade? Sério que invocaram 46 Agulhas Meu Deus Foi 46 Pelo amor de Deus Toro do Iop Tá mutilado Perdeu aí Os seus PAs Aqui tá aparecendo 7 PAs E menos 4 PAs Devido ao duelo Toro ele vai bater Com espada de Iop Matou agora Inflável Já não tem mais Nenhuma Inflável Nessa partida E já vai chegar O turno Do Shellor aí Do Satanás Do Shellor Do Otomai Mano 2 horas E 2 minutos De luta Usou retorno Usou retorno Maria É sério isso Pelo amor de Deus O Iop O Iop Não tem mais Colera Bufada Já estou Irritadíssimo Vamos panda Joga o Iop Lá em cima Não tem segredo Matou a Super Poderosa E aí Velho Poxa Eu não entendi Ele usou 2 caixão Aqui no que Bufou a IPM Do Iop Fez o dople Fez do Enu Vai batendo Aí no Shellor Espero que morra Desse inferno Logo Desse Shellor Também Do cacete Kurupanda Vai batendo Aí também No Isran Por que que ele Até agora Não usou Uma ambição Me diz Meu Deus Me diz Senhor Esse Enu não tem ambição Ele E Ele Ele A Ele Ele O Fraga tá falando que Se pensou que quando o carro Tivesse morrido ia acabar E não acaba nunca Fecharam o espectador Meu Deus do céu Há um convite pra gente sair fora Que ninguém aguenta mais ver essa luta Lixo Que saco Os caras começam com essas nobices aí Logo cedo Pelo amor de Deus Turno do Scheller Fez aí mais ponteiros O ponteiro já vai Vai batendo ali Mais ran Doppler do Scheller Que tá aqui embaixo Não vai fazer nada Vai bater aí no Shaffer Ah o pessoal tá falando que Pra quem faz stream Deve ser Deve tá uma tortura Realmente Tá uma tortura Eu não tô fazendo stream Mas tô gravando e narrando Essa porcaria Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai a Sajida vai curando O Richelor aí Nesse inferno Dessa luta Fez aí uma bloqueadora E deve tá Deve tá muito bugado Aqui em casa Porque o Iop Está aparecendo Com um PM Sendo que ele tá Com cinco Pelo menos Bufados aí Agora sim Apareceu os PM Certo Apareceu com onze Já correu tudo Andou mais um Tem ainda um PM Já pulou No filho da mãe Do Shaffer E vai matar ele Será? Deu uma Pressão Vai batendo De concentração Tá tomando Bastante reflexo Nem mais ou menos Mais uma concentração Mais uma E agora Vai dar a espada Do destino E esse Iop Tá com o demônio Que o carrega Pelo amor de Deus Puta Aquelas parou Mais uma vez Não matou Vé Pelo amor Esse Iop E esse Iop É o outro De um corno Que não matou O Xelo Cacetada Vé Três vezes Que era pra ele matar Três Três vezes Vé Saco Enquanto isso Xelo vai tirando o PA Filho Você já vai morrer Pega os PA Que você tem E usa pra bater Nesse inferno Desse Iop Na esperança De que ele morra O Iop O Iop Doido Tá ali em cima Vai pegar você Eu espero Que te pegue Mentira Não vai Porque tem essa bloqueadora Desgraçada Segurando ele Ai Vamos aí Faz alguma coisa Pelo amor de Deus Pegou o que 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 você pegou Pegou o dople Xelo Jogou pra cima Joga o Xelo Também Que se fugir Que vai Vamos pra cima Que essa porcaria Tem que acabar logo Porque eu já não aguento mais Eita Ativou aí Uma armadilha letal O Edu Que beleza O Edu tá com mil de vida Eu não queria dizer nada Mas já dizendo Será aí que o Edu Vai ter alcance Eu acho que vai Eu espero que tenha E eu Quero muito Que isso aconteça Pra matar Essa infelicidade Nesse Xelo Ele usou puxão Minha nossa senhora O cara usou um puxão Aqui Bem louco Bateu aí Finalmente Teve alcance Vai matar Matou O desgraçado Do Xelo Muito obrigado Do Senhor E o Edu Tá aí Com 700 de vida Apenas Vai ficar aí Na visão do Panda Pra receber Aquela cura Que ele gosta Ai Josep E ainda Deu uma Paveirada Ali na inflável Só de bobo Duas horas e dez Apenas É Segura vamos senhor vamos jogar logo vai bater no Shellor, matou a bloqueadora da Saga, ainda tem ainda 8 PA e o que ele faz? um novo ponteiro, meu Deus do céu nossa velho esse Shellor não é possível que ele não bata 10 na torta de alho, porque toda vez ele usa em gelamento, segunda vez já que ele gasta 3 PA pra bater menos de 10 segunda vez que o Shellor gasta 3 AP pra bater menos que 20, podia muito bem ter usado duas torta a Saga ainda vai batendo de erva daninha bateu ali no IOP o IOP que tá apenas aí com agora sim bufou vitalidade de novo mas o total da vida dele aí chega a ser 700 e alguma coisa ele já bufou aí nova vitalidade mas tem que ficar ligeiro porque se a Saga ainda colar remove ele aí é morte o pessoal já tá falando ali que o IOP vai morrer eu não teria tanta certeza mas mais ou menos de certeza mais ou menos mais ou menos dá pra desconfiar o IOP deu aquela curada no IOP sabendo que ele corre ali risco de ser removido então tá beleza agora sim o IOP que tá aí com 3.300 de vida o IOP também já sofreu merosão aí lascada na hora que eles foram pra cima o IOP deu aí um pouco de erosão nele e olha só o que causou ele tá com 3.300 de vida máxima mas na verdade desses 3.300 aí 900 é da vida enquanto isso os frascos ali o IOP o IOP estão fazendo aí as suas jogadas agora sim em vez do Enu vai batendo de pá virada matou a outra em Flávio que estava viva vai usando uma caixa de Pandora pra segurar o Enu deu uma aceleração ali no IOP opa agora eu vi vantagem nessa pá que bela de uma pá é uma bela de uma pá essa daí que beleza de pá o Dop do Enu vai batendo aí com arremesso de moedas e bateu bem ali na Sajda a Sajda foi pra cima e bateu de pérfido e martelo da lua ali no IOP a Sajda não o Zran me desculpe poxa ele já rebobinou fez aí aquela tirada de pá que todo mundo gosta eita ele desacelerou o Dop e o IOP por que que ele fez isso ele desacelerou o Dop e o IOP do time dele turno da Sajda o IOP ele está falando que é a segunda vez que ele desacelera o Dop ele fez uma vez com o Dop dele com o Dop dele eu não sei se eu reparei já nem lembro mais o que aconteceu a Sajda foi aí batendo invocou uma lunática e uma super poderosa blá 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 o IOP tem aí 9pm não vai não vamos fazer muita coisa o IOP tem ainda 6pm o suficiente para chegar na Sajda exatamente o que ele precisava foi isso que ele fez bufou o poder será que vai matar a Sajda agora deu aí uma pressão deu aí concentração vai se mutilando outra pressão outra pressão outra concentração aliás duas concentrações agora sim matou a Sajda graças a Deus vamos nos encaminhar aí para o final dessa luta finalmente matou alguém esse IOP meu Deus do céu obrigado senhor a galera já está falando GG agora finalmente eles finalmente vão desistir da luta finalmente eles finalmente só falta aí o Isran morrer todo mundo já está mandando o GG feliz bom jogado e o que a gente leva a direção dessa luta aí não use ponteiro se você for Shellor por favor não fico usando essa magia é muito lixo por favor que isso mude logo e é isso o Fragile está falando que ele falou que iam durar aí os 30 turnos e exatamente está durando tudo isso mesmo a pá já empurrou o Isran aqui por meio da muvuca o Doppler vai batendo sei lá que esse povo aí está falando ali no chat ah mano se esse Cisor vai ficar ínfio eu vou ficar muito irritado velho aí não vai ficar invisível graças a Deus ele ainda não podia ficar eu acho não ficou invisível vamos ficar feliz então porque a luta vai acabar o Iop vai entrando em estado precipitado perdeu 4 PA ainda tem 10 PA e 6 PM vai batendo a espada de Iop mais uma espada de Iop deixou aí não matou né por que que o Cisor não jogou porque ele não bate ele só passou o turno porque ele não bate essa desgraça o Dop do Iop será que vai matar acho que não ou vai 8 de vida nem o Dop do Iop serve pra matar alguma coisa pelo amor de Deus poxa apareceu 8 agora apareceu 69 esse Dop também está mais bugado que o Satanás 28 turnos ai caralho pra que fazer isso mano puta que pariu mata logo velho por favor ele foi tentar ali matar com o Arquétipo mas não deu certo e é isso aí galera eu já vou finalizando então por aqui já vai matar essa desgraça aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo por favor aí se inscrevam no canal se alguém chegou a assistir o vídeo até agora pra falar a verdade dá pra assistir um filme então é isso se inscrevam no canal deixem aí seu comentário curta o vídeo se você gostar e acesse também a página do Facebook facebook.com barra dofus ao cubo é nóis galera valeu fui até a próxima dofus ao cubo dofus ao cubo